O que não acaba nunca as unhas boas de goiás Os piques podem acabar, as querobas tanto faz O que não acaba nunca as unhas boas de goiás Seja doida ou morena, não importa a qualidade Seja muito ou seja pouca, não importa a quantidade Só pra tomar casamento de goiás tá complicado E acha que tá com a boa, tem outra melhor do lado É o melhor lugar do mundo pra sujeito despeitado Os piques podem acabar, as querobas tanto faz O que não acaba nunca as unhas boas de goiás Os piques podem acabar, as querobas tanto faz O que não acaba nunca as unhas boas de goiás Chega Jados e Jados, vão pra cantar com a gente E confirmar o boato das mulher boas de goiás As querobas tá bem boas, só que ainda tá dando Os piques gostam de dar, só mais no final do ano As mulher aqui do Goiás, tá um farturão garato Tá de dia e tá de noite, tem mulher pra todo lado Eu sempre saio sozinho e volto bem acompanhado Os piques podem acabar, as querobas tanto faz O que não acaba nunca as unhas boas de goiás Os piques podem acabar, as querobas tanto faz O que não acaba nunca as unhas boas de goiás Aô, Rafael e Rodinelli, e pra quem não conhece Vem correndo conhecer as unhas do goiás Gosto muito de piqui, de gueroba, mais ou menos Agora as unhas de goiás, é o que eu ando mais querendo Tendo cerveja gelada, pra mim fica tudo igual Mas se tem mulher goiana, como até passa mal Tudo junto e misturado, aí fica sensacional Os piques podem acabar, as querobas tanto faz O que não acaba nunca as unhas boas de goiás Os piques podem acabar, as querobas tanto faz O que não acaba nunca as unhas boas de goiás Os piques podem acabar, as querobas tanto faz O que não acaba nunca as unhas boas de goiás Os piques podem acabar, as querobas tanto faz O que não acaba nunca as unhas boas de goiás Lindo demais, Rafael e Rodinelli